Tchê! Trufão! Tchê! 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 Scotti tá no beat, rombo niggas sem limite Pronta quente e puto sente, Prostigoldi tá no ventre Xembo nesse beat, boi de fracos como E a vez me pro mundo, se nem como, como Danza dorme e sono, por mim leva as cordas Grumbos são gatunos, te fazem suborno Tem um reira no meu coração, mas o danço da piscada ostentação Ponger de givens de causa livre tom, pareço um acelo, só uso burlão Cada vez que canto ganho 10 ou 20, não importa o niggas, rombo 10 ou vi Vais matar na 1, vó matar 50, meu fã tá pica muito mais que a pimenta Hoje vai nascer, nasci meu que parto, sou tradicional Que saca do mato, razão por que canto, tu ficas no canto Como os niggas rezo, mas nunca fui santo Cês o niggas das pite, numaiá dançada Se pausais na vip, vão botei beat numaiá dançada Dançada, numaiá dançada Se pausais na vip, vão botei beat numaiá dançada Eu estruco dentro do clave a ver toda a gente a dançar o dado Eu digo que a culpa não é minha, a culpa é do corpo Passado com duas negas de carapinha, duas encheram meu corpo Os putos do bairro querem ser como nós, já não tem como Dança, 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 dápa Niggas tamo alegre com sotaque, eles sabem sabem que eu sou crack Objetivo é levar a minha cu, e o nome do meu black Sou batido tipo o chaboy, passado com ligas da placa Na borda da sarudap e a curtir um bom Eu sei que algum dia vamos subir, ou sei que algum dia serei feliz Hoje vejo os trunfos na tela e tu diz o meu Deus e isso era que eu quis No passado não sei o que te fiz, hoje os trunfos no palco paid em bis Sustentamos a family com música, hoje falas mó debaixo do meu nariz Então viva e tu olha pros meus peixes, desde o gato nós temos escassez Antes não tinha nada, tu me ignorava, agora to me cagando pra vocês How many you want? Mucho revenue, everybody to dance it up Every day when I go to the streets, the people you wanna dance Se es uniga das pít node, nada, nada, nada Se pausa na pipi quando é tege, nada, nada, nada Se chandá es Crazinho com muita dupla, nada, nada Se pausa in front nega em tudo o lado, nada, nada, nada O olhar, dance, da, nada, nada Woo! Woo! Humans nac Там! Dasada, dasada, olha a dança, dasada, dasada Se pausa inabipi, bombede, biche numaya, dasada Sez uniga das, grite, numaya, dasada Se pausa inabipi, bombede, biche numaya, dasada Se já estás perfumado, numaya, dasada Se pausa inabipi, bombede, biche numaya, dasada Olha a dança, dasada, dasada Olha a dança, dasada, dasada Se pausa inabipi, bombede, biche numaya, dasada Pois mio Tempo Giovanni, dasada Adi Sem Cudi, dasada 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 Acupe do corpo Acupe do corpo Acupe do corpo Acupe do corpo